Resignação Resignação Lá que lê o O que ela há, o que ela vai dar uma cara de resignação Caralho que ele não aceita o senhor ministro de feita ou não sabe? A ele não tem que ter o direito O direito é mais velho e impedir o direito Resignação ao sacrificar o direito Fórum Porque resignação tem que resignar Reforma o direito Associação O senhor geral OECER A reforma do resto Precisa tempo Mais ou menos O Estado não tem que ser A juro que a Ura A juro que o Estado A juro que o capital A juro que a eu E aí, o que forçou a gente não... ... 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 A gente, o senhor, o senhor, o senhor, a gente diz que ele manda o presidente de agir, ele vai dar o presidente de agir, ele vai dar o senhor de agir, ele vai dar o presidente de agir. e já é o nosso objetivo, porque o Dota, o Dota, o Dota, o Interesse político tem muito Shockto o點, tem muito o mais de boa Itzanita, mas o Dota aqui, eu sou o Presidente da República, te gozguei na presidência, 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 te gozguei na presidência e te gozguei na presidência, Agora, mas eu não tenho presidente, não é titular da turma, da rua. Presidente da Assembleia Constituição, mas presidente do Parlamento, mas presidente da República. Como você é carrega, como avança, como você está fazendo para a geração do seu governo aqui dentro? Sim, senhor general, você pode retornar a força política, para o governo independente, ou seja? Os movimentos é o partido aqui dentro? Os movimentos atentam a força política, quando tem o povo à zen simula, tem o povo, e os movimentos atentam a força política, e o povo significa que é o partido um todo. Os candidatos, 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 os candidatos. Os candidatos, o povo. O senhor general, o Bolsonaro declarou na? E aí O profissionalismo de Forças Armadas é o neutro na FAT, mas agora todo o tempo, 70 anos, né? As jornalistas, eu não tenho 70 anos, eu não sei dúvida, eu não tenho 70 anos, mas agora eu tenho 70 anos. E se eu tenho um dever, a eu servir o Estado, durante o tempo quase de manolo, agora eu tenho direito mais, a eu falo saída, eu não tenho a cara. Não é só isso, mas é importante. O senhor vai fazer uma declaração? Isso é o que eu tenho que declarar, mas o tempo eu tenho. Eu tenho que ver com a compromisso, mas a compromissão. Isso é o que eu tenho que ver com a compromissão? Com a compromissão, eu tenho que ver com a presidenção de Nenya. É a constituição, o governo nacional, o governo supernado, mas eu tenho que ver com a presidenção de serviços. A CIDADE NO BRASIL